Fã que subiu no palco do Gustavo Lima e acabou impressionando o Gustavo Deu um passo muito importante na sua carreira, vou mostrar tudo pra você, roda a vinheta Alô, trem bonito, bom, eu sou o Milher Bento, você está aqui no canal TV Meu, sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando dedo no like aí, rapaz Vamos atingir 3 mil likes neste vídeo E comenta aí, é muito importante pro YouTube perceber isso, né, já que o YouTube tá bem complicado, né Normalmente você tem que pagar pra impulsionar, mas a gente não gasta um real aqui A gente vai na cara e na coragem com o apoio de vocês Então deixa dedo no like, comenta que o YouTube vai perceber que vocês estão gostando do vídeo E vai mostrar pra outras pessoas que não conhecem o nosso conteúdo, o nosso canal aqui, tá bom? E segue a gente lá no Instagram Bom, turma, o cantor Lucas Vilar, ele que é fã do Gustavo Lima, ele que se inspira muito no Gustavo Lima, né Aconteceu algo muito interessante com ele nesta semana Quem não lembra quando o Lucas Vilar, ele foi convidado pelo Gustavo Lima, ele que estava na plateia ali, né Pra cantar junto com ele e acabou impressionando o Gustavo Ele ficou até de boca aberta ali, velho Acho que eu nunca vi o Gustavo daquele jeito Daqui a pouco eu vou mostrar esse momento que o Gustavo Lima ficou impressionado Então, turma, o Lucas Vilar, que é de Rondona, tem 23 anos Ele acabou de participar do reality show A Casa Sertaneja Que o Reinaldo Meirelles acabou produzindo Inclusive a gente deu um apoio pra ele aqui, fazendo algumas transmissões, né Algumas divulgações Foi muito massa essa parceria Reinaldo Meirelles, pra quem não conhece, é o produtor do Gustavo Lima Ele que produz o álbum e é músico de estrada também do Gustavo Lima Inclusive a gente fez um podcast com ele, um bate-papo muito interessante Um cara 100% do bem, o Reinaldo Vou colocar aqui no card pra você conferir O Reinaldo Meirelles, que convidou o Lucas Vilar pra entrar na Casa Sertaneja, né Ele acabou assinando com o Lucas Vilar O Lucas Vilar não ganhou o reality show Porém ele acabou assinando com o Reinaldo Meirelles Pro Reinaldo começar a cuidar da parte musical do Lucas Vilar O Lucas Vilar já deixou muito bem claro pra todo mundo aí Que não tem condições financeiras pra produzir uma faixa Pra quem não sabe, pra você produzir e lançar uma música Hoje em dia é muito caro, infelizmente O Lucas não tinha esse investimento pra fazer na sua carreira, né E agora o Reinaldo deu esse apoio pra ele Assinou com o Lucas Vilar e vai produzir algumas músicas inéditas pra ele E isso vai ser muito importante pro Lucas, né Eu acho muito válido um produtor como o Reinaldo Meirelles Dar oportunidade pra jovens cantores, né Muita gente interessante participou lá do reality show da Casa Sertaneja Eu vou colocar agora o vídeo do Lucas Vilar impressionando o Gustavo Lima no pau E o menino canta demais, hein, véi? Cê tá doido Acho que eu nunca vi o Gustavo impressionado como ele ficou neste vídeo E a vida aí no mundo Só vazio sem você Nosso amor foi tão profundo E possível esquecer O meu corpo é tão profundo O meu corpo é tão profundo A causa diz Um beijo de relator Estou pensando em te escrever Eu te vejo um sessi Hoje eu encontrei no lugar O brilhete de papel E a sangra e o açúcar Um beijo de papel São retratos, videotapes e papais E a declaração Acaba de receber E essa música tocando E os cantos Com saudades E você Você vai ouvir Brilhar em casa Ação de amor Hoje você E se pede As notas do rádio Na vermelha Eu amo você E que eu não existo Sem você Que eu não existo Sem Você vai ouvir E você Uma salva de palmas Para esse menino Obrigado por estar aqui E aí turma O que vocês acharam O Lucas canta bem O que vocês acharam Desse momento O Lucas Vilar Que vem se destacando Bastante nas redes sociais Também com seus covers Ele que só tem Uma música inédita Como ele já deixou claro Que eu falei pra vocês Ele não tem investimento Então Por isso que ele tem Mais covers aí Na internet No Youtube No Instagram O importante também Eu acho É nunca desistir Nunca parar Tem artista que lança Um cover no Youtube E já quer estourar Você vê a dedicação Do Lucas aí Todo dia compondo Todo dia nas redes sociais Mostrando seu dia a dia Isso é muito interessante Para deixar as pessoas Ali curiosas E acompanhando O seu trabalho Tem que parabenizar aqui O Renato Meirelles Que assinou aí Com o Lucas Vilar Tomara que entre logo O investidor Neste projeto Porque o menino Canta demais E merece um destaque aí No mercado sertanejo O que você achou Comenta abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado Apertando o botãozinho vermelho Fum Amanhã a gente volta E o do homem era ilimitado Só manda de carrão do ano E o meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer Quem diz que você quer Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer Quem diz que você quer Prefere tá comigo Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Seu amor Eu tenho meu valor Eu tenho meu valor